A gente somos lindas, a gente somos inteligentes, a gente somos crio mais foda, a gente somos delinquentes Alegria da moçada, da perua favelada, nosso som é fantasia pra mamãe, mamãe, titia Rolê, 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 solta o frango e vem com a gente Rolê, 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 solta o frango e vem com a gente Nós é tipo em Jesus, todo mundo a gente ama, ainda mais se for gatinha, rola até levar pra cama A gente topa tudo, sapatão, abrigou tudo na hora do piriri, cai em mim ou travesti Rolê, 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 solta o frango e vem com a gente Rolê, 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 solta o frango e vem com a gente A gente somos lindas, a gente somos inteligentes, antes de dar o edito, eu jurava que era creio Alegria da moçada, da perua favelada, nosso som é fantasia pra mamãe, mamãe, titia Rolê, 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 solta o frango e vem com a gente Rolê, 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 solta o frango e vem com a gente Rolê, rolê, solta o frango e vem com a gente